Fala galera, tudo bem? Eu sou a Ana G Soares e hoje eu vou revelar pra vocês quanto que eu investi na minha carreira até agora. Então, fica comigo até o final do vídeo, hein? Você que acha que a empresa tem que cuidar da sua carreira, pode parar tudo que você tá fazendo tudo errado. Gente, empresa é igual um relacionamento. Se tá bom de um lado e tá bom do outro lado, a coisa continua. Se você tá insatisfeito na tua empresa, o problema não é a empresa. Provavelmente o problema pode ser você. Dói um pouco, mas calma que vem mais chicotada. É natural que o colaborador que tá há muito tempo na empresa crie uma expectativa em relação à empresa. Que é igual um relacionamento aí, um namoro que você tá namorando há muitos anos e você começa a criar mais expectativas sobre uma possível evolução no relacionamento. Mas, você tem que fazer a sua parte também. Vamos lá. Faça uma autoanálise do quanto que você investiu na sua carreira no último ano. É muito importante que toda vez, agora eu já falo um pouquinho de gestão financeira, né? É importante que todo mês você separe uma quantia do seu salário pra você investir em você. Seja com roupas pra você ter uma imagem melhor, se apresentar melhor, seja na parte de conhecimento, na verdade, na parte de conhecimento principalmente, né? Então, o que você pode evoluir como pessoa e até contribuir mais pra empresa. Então, quanto mais você contribui pra empresa, mais você tá agregando valor e quanto mais você agrega valor, mais a empresa te vê com bons olhos. E a empresa que não valoriza você, com certeza o mercado vai te valorizar. Então, não tenha receio em separar uma quantia do seu salário e investir na sua carreira. Agora, uma coisa que você pode aí, quando você busca um novo emprego, é olhar pros benefícios da empresa. Tem empresas que colaboram com a pós-graduação, que ajudam a pagar parte da certificação, ou até dão cursos de graça, ou deixam você ir pra eventos. Então, se você submete pra palestra, né? Sua palestra foi aprovada, você já não precisa custear aí o ingresso do evento e a empresa, de repente, pode aí tá fornecendo pra você passagem aérea, hotel. E você pode aí ajudar a investir na sua carreira e evoluir um pouco mais. Então, quando você vai no evento, você vai atrás de networking, vai atrás de conhecimentos novos e se foque. Muita gente aí vai pra evento, acaba só ficando, jogando conversa fora, ou sai mais cedo pra ir pra bar. Então, se foque no seu objetivo, tenha o seu objetivo em mente. E vamos falar um pouquinho aí, né? Quais são os seus objetivos na sua vida? Quanto tempo você pretende ficar na empresa que você tá hoje? Você tá gostando? Tá sentindo uma evolução? Quais são os seus maiores desafios? Você já fez essas perguntas pra si mesmo? Isso é muito importante quando a gente traça um objetivo, a gente tem que saber aonde é que a gente quer chegar. E é isso que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, hoje você é um Scrum Master, ou você é um analista de testes, e você quer ser um Agile Coach, ou um gestor, ou de repente até uma evolução aí pra um especialista na área de testes, né? Então, você pode evoluir tanto como hierarquicamente ou horizontalmente, né? Então, você pode ganhar como um gestor, sendo um especialista na sua área. Mas pra isso, não basta só você estudar. Você precisa demonstrar pras pessoas que você sabe daquele assunto, que você entende, que você consegue desenvolver novas tecnologias, novas formas de trabalhar, você consegue ajudar o cliente da sua empresa de forma mais satisfatória. Então, é muito importante você também saber se vender, e não só ficar adquirindo conhecimento. Então, toda vez que começa, inicia-se um ano, eu projeto pra mim quais são os cursos que eu vou fazer, quais os eventos que eu vou participar, se eu tenho interesse em palestrar em algum lugar. Então, eu já vou me organizar pra submeter sobre algum assunto que eu tenha interesse. Então, é sempre... eu faço sempre uma programação anual, pra eu entender quais são as minhas despesas e os meus investimentos em mim mesmo. Então, assim, independente do que você estude, independente da posição que você tá na empresa, às vezes você vai sentir que você regrediu, por exemplo, né? Ah, eu tava num cargo, me colocaram numa posição que eu não queria. Mas sempre tenta olhar pros aprendizados que você tá tendo e o que você tá fazendo pela empresa. Se você tá sendo autêntico, você pode sim escrever o que você tá fazendo de legal lá no seu LinkedIn, por exemplo. ou algum artigo sobre o assunto. É uma forma de você demonstrar, mesmo que a empresa não te valorize, né? Que é a grande reclamação de várias pessoas que eu conheço, você pode demonstrar pra outras pessoas e pra outras empresas a forma que você trabalha, o ganho que você teve, as suas vitórias, os seus aprendizados. Então, isso é muito legal que você compartilhe o seu conhecimento. E eu vou bater muito nessa tecla pra vocês compartilharem conhecimento. Se você tem vergonha de falar na câmera, não tem problema. Você pode escrever artigos no LinkedIn, comentar como foi o seu dia. Isso vai te ajudar muito. Agora, voltando pro assunto sobre planejamento da carreira. Ó, fiz as contas, depois aí de um tempo. Então, quanto que eu investi em conhecimento, quanto que eu investi aí na minha carreira. Dei uma olhada em tudo que eu tenho lá na parte do meu LinkedIn, eu coloquei na parte de organização. Eu tenho todos os eventos que eu participei. Então, eu fiz uma média, né, do que que eu gastei, com hotel, passagem, inscrição em evento, por exemplo. Contabilizei também cursos de inglês e contabilizei aí as minhas certificações e cursos especializantes, né. Então, veja, eu tô tirando a graduação e o que que eu fiz depois da graduação, né. Uma pós-graduação e vários cursos especializantes, certificação, ida em eventos, congressos. Não coloquei compra de livros. É uma coisa que eu posso adicionar aqui também, mas eu coloco depois. Mas é só pra vocês terem aí um número médio, um número aí, X, de quanto que eu já investi. Bom, pra inglês, eu fiz em torno de três anos de inglês. Então, eu coloquei aqui, deu mais ou menos 10 mil reais. Depois, eu coloquei também todos os eventos, hotel, ingresso, 20 mil reais. E aí, restando, 70 mil reais investido em cursos, certificações, né, já incluso aí também transporte, alimentação, hospedagem e tudo mais. Então, ao todo, foram mais de 100 mil reais investidos em minha pessoa. Bom, e você, conta pra mim, quanto que você já investiu na sua carreira até agora? Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida pra mim aí e comenta pra mim. Faz as contas aí, diz quanto que você já investiu na sua carreira. Será que temos um novo recorde? Um beijo e até a próxima!